A nossa equipe de reportagem do Balanço Geral traz para você, amigo telespectador, um pouco de uma série de datas comemorativas. Hoje, dia 19 de fevereiro, é comemorado o Dia do Esportista. E o nosso entrevistado e homenageado de hoje é Rafael Albuquerque, que começou timidamente no esporte, na prática do esporte. E hoje se dedica aí ao triatlo. Rafael nos conta como surgiu o esporte em sua vida. E assim, como toda criança, cresceu com o sonho de ser um jogador de futebol. Inclusive, atuando pelo Rolim de Moura e também pelo Giparaná Futebol Clube, onde participou da Copa do Brasil. O esporte surgiu desde criança. O meu sonho era ser jogador de futebol profissional. E até os meus 35 anos, eu sempre pratiquei futebol. Eu tive o privilégio de aqui em Rondônia ser atleta profissional. Joguei pelo Rolim de Moura. E a minha última participação no futebol foi em 2021, pela Copa do Brasil. Joguei pelo Giparaná. E com a idade, futebol fica difícil. É um esporte explosivo. E aí eu resolvi migrar para um esporte que eu também tinha um sonho de criança, né? Que era o triatlo. E já faz três anos que eu estou aí na luta. Rafael também nos conta como o esporte mudou a sua vida. Com a prática, se dedicando aos treinos diários, no pedal, na natação e na corrida. Se policiando e melhorando o dia a dia com a disciplina que o esporte exige. Tanto de quem pratica, como quem trabalha com o esporte. O esporte é muita disciplina, né? O esporte ele te prepara não só o teu corpo, mas ele prepara muito o teu psicológico. E o esporte a gente tem que saber, quando tem a ansiedade da evolução, saber que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? E que a preparação, às vezes eu vou me preparar a vida inteira e não vou estar no nível que eu queria chegar. Rafael é um verdadeiro desportista. Foi atleta profissional no futebol e se considera hoje um atleta amador. E como exemplo de um excelente desportista, hoje vive para o esporte. E com o apoio dos seus patrocinadores, compete a nível nacional no triatlo. Então, hoje eu não sou um atleta profissional, eu sou um atleta amador, né? Mas, no nível, eu treino no nível do atleta profissional. Porque o atleta profissional é aquele que só vive do esporte, né? Eu vivo para o esporte, eu trabalho para manter as minhas despesas do esporte, né? E, graças a Deus, em 2024 eu tive a oportunidade de ter alguns patrocínios, algumas empresas ajudando nessa jornada, né? Agradecer a Cressol, a Gipamed, de Paraná, a Farmforma, que está aqui na... E também a Tracto Terra. Com isso, facilita a minha jornada, né? Porque o meu projeto é mais daqui a dois, três anos. Eu sei que já estou colhendo bons frutos, mas eu tenho certeza que daqui a dois, três anos eu vou ser melhor ainda. E colher mais frutos ainda. Um dos principais pontos de treinamento de Rafael Albuquerque são as ruas de Rolim de Moura e também as R.O.s, onde ele pratica o atletismo de longo percurso, com imagens de Emanuel Bank. Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.